...música do Nordeste Brasileiro e é um ritmo tombado pelo patrimônio histórico nacional. Ele é um produto cultural brasileiro genuinamente, se chama Frevo. Eu quero um banho de cheiro, eu quero um banho de lua, eu quero navegar. Eu quero uma menina que me ensine noite e dia, o maluco me amar. O meaba dos seus olhos, morena bonita da boca do rio, o meaba das narinas do rei. O meaba da Bahia, sobrando a alegria, a magia, a magia dos filhos gigantes. O meaba dos baianos, que já é bonito o santo, o meaba do senhor do bonfim. O meaba do sertão, sem comer, sem comer, sem comer, sem comer, sem ter o meaba do Brasil. O meaba dos baianos, que já é bonito o santo, o meaba do senhor do bonfim. O meaba do senhor, não, sem chuveiro, sem comer, sem ter o meaba do Brasil. Eu quero um banho de cheiro, eu quero um banho de lua, eu quero navegar. Eu quero uma menina que me ensine noite e dia, o maluco me amar. O meaba dos seus olhos, morena bonita da boca do rio, o meaba das narinas do rei. O meaba da Bahia, sobrando a alegria, a magia, a magia dos filhos gigantes. O meaba dos baianos, que já é bonito o santo, o meaba do senhor do bonfim. O meaba do sertão, sem comer, sem comer, sem comer, sem comer, sem ter o meaba do Brasil. O meaba dos baianos, que já é bonito o santo, o meaba do senhor do bonfim. O meaba do sertão, sem comer, sem comer, sem comer, sem ter o meaba do Brasil. Obrigado.